O profeta Daniel menciona alguma coisa mais sobre o juízo e no capítulo 7, versos 9 e 10, ele diz assim Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã E o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas fogo ardente 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele Milhares e milhares o serviam, e miríades e miríades estavam diante dele Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros Veja que no juízo final de Deus, envolvendo as três fases Deus destaca a presença de livros O profeta Daniel disse, assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros Na visão que Daniel teve, aparece também o trono e o fogo Por que fogo? Porque o juízo final é para definir a vida das pessoas O fogo queima para purificar, ou queima para destruir Isto é, no juízo final, ou você será salvo, ou será condenado Ou hoje você é purificado pelo fogo do Espírito Santo Ou um dia irá para o fogo do inferno O fogo está no juízo, porque define a vida das pessoas Ou salvação, ou perdição, depende da decisão que você toma agora Por isso Daniel vê na visão o fogo O fogo está no juízo, porque o fogo está no juízo